Como vocês viram, essa semana eu fiz uma série de pequenos vídeos mostrando um pouco da história da minha infância. E aí muita gente me pediu, Manolha, fala daquilo, fala daquilo outro, fala de patacho, fala de academia, fala de cozinhado, fala de barra bandeira. Tanta coisa, tanta ideia que as pessoas me deram, só que eu só gosto, eu sou um pouco tétue, como a gente diz aqui na França, teimosa. Eu gosto de falar daquelas coisas que eu sinto, a gente fala melhor de uma coisa que a gente conhece. Não é que eu não brinquei de barra bandeira, de academia, brinquei com patacho, bola de gude, porque bola de gude também. Eu brinquei de tudo isso, mas é que não vem aí uma história na minha cabeça, uma história que me marcou. Porque como eu disse no começo dos meus vídeos, eu disse que era muito subjetivo a memória, mesmo se a gente tivesse vivido as mesmas coisas, o mesmo momento. É a percepção que a gente tem desses momentos é muito subjetivo. Por exemplo, eu mostro um copo pra você. Você, o copo é lá, não vai mudar, não é de vidro, tem água dentro. Eu vou dizer que o copo é a metade cheio. E você, tá vendo a mesma coisa, mas você vai dizer que o copo é metade cheio. A percepção que a gente faz das coisas é relativo, né, subjetivo. Eu vou continuar com dois filmes, um pra amanhã sábado e o outro pra domingo. Eu vou gravar lá imediatamente. Mas que eu escolhi, né, porque foram coisas que me deixaram memórias, tem alguma significação pra mim. É a história das fichinhas de telefone. Vamos dizer assim, ficha de telefone, tá vendo? Quem se lembra? Quem se lembra das fichas de telefone? Pronto, eu vou contar a história. Sempre ali na Rui Barbosa, lá em Campina Grande. Era a rua, a Rui Barbosa era a rua da passagem, né, das pessoas que cortavam a cidade de um lado pra outro. E passava tanta gente, era toda uma turminha, uma rua de gente bonita, né. E tinha a famosa Ionádia. Ionádia era uma amiga minha, namoradeira. Eu nunca vi mais namoradeira do que aquela. Aí pronto. Por causa de Ionádia e também de outras. Ionádia atirava muitas pessoas, né, porque ela era muito comunicativa, muito amável, brincalhona, cheia de humor. A rua era cheia, passava, passava, mas tinha tudo, né. Era comandante do exército, o comandante com os cabos, né, os recrutas. Eles iam, às vezes, ao mesmo tempo, aí dava confusão. No outro dia, os recrutas iam lavar o carro do tenente, porque o tenente chegou lá e encontrou os recrutas acompanhados, né, com as meninas da rua. Pronto. Mas tinha tudo. O motoqueiro, tudo passava ali na Rui Barbosa. E a famosa Ionádia, como ela conhecia muita gente, ela, um dia, ela disse, ah, eu descobri uma coisa. Vamos ali, porque a gente precisava de telefone, né, pra comunicar com um, com outro. Telefone em casa, muito caro. Os pais, às vezes, não deixavam a gente telefonar. E, então, a gente encontrou uma solução pra poder telefonar de graça. E astuciosa, como a gente era, a gente pega uma seringa de injeção, bota água e Ionádia diz, vamos, eu vou te mostrar uma coisa. E a gente foi, subiu lá pra escola da administração. Tinha um orelhão na época, né? Orelhão que, normalmente, a gente deveria usar essas fichinhas aqui. E ela disse, peraí, botou água no buraquinho, no lugar de colocar a ficha, ela colocou água. E, por milagre, o telefone começou a funcionar. E a gente só via telefonando. Fez essa manobra uma vez, fez duas, fez três. E, um dia, o telefone, com raiva, parou de funcionar. Não funcionava mais. Quando a gente colocava água, de vez em quando, a gente tinha um choquezinho, quando a gente pegava no fio, né? Mas, tinha problema nenhum. Nunca ninguém morreu com choques. E, a gente fazia isso, desde que a gente tinha necessidade de ir telefonar pra alguém. Eu tô contando isso porque é uma degradação do bem público. A gente paga imposto, é pra ter esse tipo de serviço à disposição da gente. Como faz muitos anos, agora já tem prescrição, né? A gente não vai ser mais condenada por danificação do bem público. Um dia, o telefone não funciona. E, como não funcionava mais o nosso telefone, a gente foi fazer em outros lugares, mas não funcionava mais, não. E, um dia, a gente chega na escola de administração, vai pra o telefone. E, quando a gente chega lá, tem uns três caras ajeitando o telefone, né? Aí, a gente se aproxima, assim, sem querer, querendo. Como se fosse um criminoso. Esses criminosos que matam, mas depois vêm perto da cena do crime, né? Aconselhar a polícia, ajudar a família, sempre moralizador, né? Existe isso, né? Na realidade, nos filmes de ficção, nos filmes policiais. Então, exatamente isso. A gente chega como um criminoso e volta na cena do crime. Aí, a gente começa a perguntar, o que tá acontecendo? Tá quebrado o telefone? Não funciona mais? O senhor não acha que alguém colocou birilo dentro? E os caras não respondiam, né? E a gente, inocentemente, ajudando os caras a encontrar a solução pra nosso orelhão, que a gente precisava tanto. E, finalmente, eles ajeitaram o telefone, só que eles não funcionavam mais com água. Só que iriam funcionar com as fichinhas de telefone. Só que a gente não tinha condições o tempo todo de ter essas fichinhas cada vez que a gente precisava. Não funcionava mais nem com água, só funcionava com ficha. E a gente perdeu essa oportunidade. Mas ficou na memória porque foi as estrelas da juventude. E uma juventude que já tem a idade da razão. Mais uma memória, mais um souvenir dos tempos passados. Vou ficando por aqui. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto